Boa noite, me chamo Marcos, sou capitão do Exército Brasileiro, sirvo as forças armadas há mais de 20 anos. Comecei como aspirante na Academia Militar das Agulhas Negras, localizada no município de Resende, no estado de Rio de Janeiro. Depois de alguns anos, fui transferido para servir no Pantanal Mato Grossense, e o que eu vou narrar para vocês, aconteceu lá e mudou a minha vida para sempre. Me especializei em sobrevivência na mata, me tornando instrutor de infantaria. Por esse motivo, fui transferido para o Pantanal, para ministrar o curso para a infantaria, que mais tarde seriam alocados nas fronteiras brasileiras. O treinamento consistia em passar o final de semana acampado na floresta, onde desenvolveríamos técnicas de sobrevivência básicas. Partimos na sexta-feira. Após alguns dias de preparação, estávamos prontos para irmos para o treinamento. É um treinamento muito difícil, que requer boa preparação física e emocional. Tudo estava indo muito bem, até que uma noite percebo que o soldado não estava no posto de vigílio. Algo incomum, procuramos eles ao redor e não o encontramos. Neste momento, fiquei preocupado, pois tem muita onça nesta área, e como tinham muitos jovens, sem preparação, pensei no pior. Nunca tive nenhum acidente nos meus treinamentos, e acreditem, ocorrem vários, desde membros quebrados e até perfuração com faca, e não era dessa vez que teria algum. Então chamei dois cabos para ir junto procurar o soldado. Durante o percurso, observo pegadas que pareciam de uma onça, e mando o cabo pegar a arma com tranquilizante no acampamento. Após uns dez minutos de caminhada, encontramos o soldado. Perguntei por que ele havia abandonado o posto, e ele me falou que tinha visto um animal que parecia como uma onça. Neste momento, interrompo, eu o advirto, e falo que, em hipótese nenhuma, ele poderia abandonar o posto, e dou três dias de cadeia. Mando ele de volta para o acampamento, e continuo com os dois cabos, a procurar o animal. Continuo seguindo as pegadas. De repente, começa a chover muito forte, ficando impossível rastrear o animal. Neste momento, resolvo retornar ao acampamento. Após alguns minutos de caminhada, para o acampamento, forço um disparo, e sai correndo em direção. Eu encontro o soldado, que havia mandado de volta para o acampamento. Pensei, já fez merda de novo. Quando me aproximo, ele está em estado de choque, e dizendo apenas, tem uma criatura. Tem uma criatura na mata. Perguntei, que tipo de criatura? Ele, com uma voz trêmula, me falou. Não sei explicar o que eu ouvi, mas era enorme. Neste momento, pego o fuzil da mão dele, e falo que ele não tem condições de fazer o curso. E ali mesmo, já o desclassifico. Continuamos a caminhar, e no caminho para o acampamento, vejo a onça, que ele estava morta. E neste momento, pergunto ao soldado, por que ele abateu o animal? E ele me diz, não atirei nessa onça. Então, ao examinar o animal, vejo um ferimento, que não é de bala. Parecia ter sido atacado por outro animal, muito maior. Então, resolvo procurar o animal que poderia ter feito aquilo. E divido a minha equipe, e entrego novamente a arma para o soldado. Eu e o soldado, fomos em direção ao mar, e os cabos, em direção ao rio. Durante a caminhada, vejo uma pegada enorme no chão. Devia ser o dobro de uma onça, e muito diferente de tudo aquilo que eu já tinha visto, nesses anos todos nos exércitos. Neste momento, lembro de uma história, que o Major Silva contava. Sobre uma criatura na selva, que ele combateu na época. Segundo ele, a criatura tinha 3 metros de altura, um cheiro horrível. Ninguém acreditava nele. Achava que era história para assustar os recrutas. Então, resolvi continuar a procurar. E a chuva continuava muito forte, e com trovões que clareavam os celtos. O que dificultava a nossa movimentação na mata. De repente, ouço um som na mata, um tipo de rosnado. Quando viro para o lado, vejo uma criatura na mata, que me atacou jogando no chão. Lembro como se fosse hoje, aqueles dentes, o cheiro podre. Estava ali, face a face, com uma criatura que até o momento achava que não existia. Sabe aquela história, que passa um filme na nossa cabeça, quando estamos prestes a morrer? Pode acreditar, pois foi exatamente o que ocorreu comigo. Nessa hora, ouço um disparo. E foi um soldado que atirou um animal, que saiu correndo em direção à mata. Logo em seguida, chegam os dois carros perguntando o que houve. Contei a história para eles, e falei para chamar o restante do pelotão. Pois iríamos à caça. E que todos pegassem todo o armamento. Quando todo o pelotão chegou, nos preparamos para a caça. E ordenei que atirassem para matar, independente de que animal fosse. Nessa hora, não queria nem saber se era onça, cachorro do mato. A ordem era de abate. Então continuamos a entrar na mata, fortemente armados. Direcionei um cabo e um soldado para o leste, um cabo e um soldado para o oeste. E seguir para o norte com o sargento. Fazendo assim um perímetro de 500 metros. A chuva começou a aliviar. Ficando apenas os relâmpagos cortando o céu. Após caminharmos por cerca de 3 minutos, ouvimos esfaros e gritos, vindo para a direção leste. Corremos imediatamente nessa direção. Demoramos, não mais que cerca de um minuto. Quando chegamos, encontramos apenas uma carnificina. Havia pedaço dos homens para todos os lados. Sangue nas folhas e um cheiro de morte pelo local. Os dois homens haviam sido abatidos. E a uns 10 metros, a cabeça do soldado estava fincada em um galho da árvore. Aquele maldito sabia o que estava fazendo. Ele estava nos caçando. Logo após isso, chega o cabo e o soldado que estavam caminhando para o oeste. Eles ouviram os tiros e vieram em direção. O que está acontecendo? O soldado não aguentou o que viu e vomitou, chegando a bambear as pernas, o tamanho que era a situação. O cabo perguntou, O que diabos aconteceu aqui? Como um animal destroça dois homens fortemente armados? E eu respondi, Não é um animal. Entrei no exército devido a influência do meu tio, que chegou ao alto comando militar. Em uma conversa que tive com ele quando era mais novo, após as leituras na internet, fiquei curioso sobre as teorias de conspiração que envolviam o mundo. Perguntei a ele sobre o terrorismo, ameaças comunistas e conspirações governamentais para esconder extraterrestres, pois havia visto a entrevista do coronel Uriange Holanda sobre a Operação Prado ocorrida na cidade de Colares no ano de 1977. Estávamos em sua casa e conversávamos em seu bar, na sua sala. Estava ali um pouco alto. Talvez por isso tenha me contado tal fato. Ele me disse que participou de uma reunião após o capitão, que na época Uriange Holanda tem entregue o relatório. O que o Holanda não sabia é que ele estava sendo monitorado na época e que outras unidades também confirmaram tal fato. Mas ele me disse que o exército não só escondia tal avistamento, que havia dados comprovados e experimentos com homens que desenvolviam a mutação de se transformarem em animais robustos com características humanoides. Esses estudos foram feitos também na Alemanha nazista de Hitler, que ele começou a pesquisar dos assuntos oculistas em todo o mundo e que chegou a mandar agentes de cientistas para cidades isoladas, nas florestas e sertões brasileiros. Eram feitos experimentos para tentar decodificar o DNA desses seres, mas nunca obteve sucesso. Parecia que não envolvia ciência, e sim ocultismo. Nisso o cabo interrompeu. Meu Deus, tudo indica que é isso que estamos enfrentando. Capitão, se for isso, não sei como podemos derrotá-lo. Fomos interrompidos por um uivo na mata e o barulho de algo galopando. Aquela coisa vinha em nossa direção. Equipamos as armas e disparamos. Equipamos as armas e disparamos.